Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, bem, esse é o favoritos do mês de novembro, mês de novembro Bem, não tenho nada esse mês de maquiagem, tenho produtos de beleza só, alguma coisa de cabelo E óbvio, como eu sempre falo, os meus favoritos são favoritos e não favoritos, né? São aqueles que eu não gostei também, faço coisas que eu não gostei Então vamos lá Bem, primeiro de tudo, pra começar, eu vou começar com o meu querido Que eu não só gostei, tipo, revolucionou a minha vida, assim Pra mim foi super bom Que é esse óleo de coco que eu comprei, ó Eu não, minha mãe comprou o meu dois de presente Eu falei pra ela que eu precisava testar e, enfim Óleo de coco Bom, é o seguinte, esse óleo de coco não é óleo de coco em cápsula Obviamente ele é um óleo de coco em pasta E assim, reza a lenda que dá pra se usar como absolutamente tudo Dá pra se usar na comida, dá pra se usar no chá, dizem que colocando um pouco de chá, ingerindo, né? Eu como tô grávida não quis testar esse método, assim, pra ingerir Não acho legal, essas coisas meio diferentes demais É, ó, ele é... Só colocar que ele é essa zero gordura trans, ó E é oil virgin extra, extra virginia, no caso Desculpa a minha unha, gente Quebrou, e daí eu pintei de vermelho Daí eu tirei e agora fica esses vermelhinhos em volta, normal, né? Enfim O que eu tenho pra falar desse óleo é o seguinte Eu usei ele como hidratante de cabelo Como máscara pra hidratar o cabelo E usei ele no corpo No corpo, óbvio Ele é um óleo Você passa, ele fica extremamente oleoso Ele não tem uma absorção Absorção ou absorvição Enfim A pele não absorve De um jeito que absorveria É, óleos normais corporais Até óleos corporais mesmo Eu vejo que absorve bem melhor Não absorve Então, assim, o que eu fazia era passar de noite E daí eu colocava Deixava secar um pouquinho E colocava o pijama por cima É, ficava oleoso, óbvio Você vai sentar Ou vai fazer alguma coisa Vai ver que vai grudar, assim Algumas coisas O próprio pijama Vai sujar um pouquinho Mas, assim Eu passava toda noite O cheiro não é um dos mais agradáveis Tem cheiro de comida Cheiro meio bizarrinho Não é muito legal É, mas assim É, aquelas estrias Ou eu tinha até uma coceirinha Na minha barriga Que agora ela tá aumentando, né E por causa da gravidez Tô com sete meses Estou entrando no sétimo mês E eu tava com medo Porque tava me coçando um pouco a barriga Eu tava com medo que aparecesse ali Estria A pele tava um pouco seca Desapareceu completamente Assim, tudo Ela ficou extremamente hidratada A minha pele Até algumas estriasinhas Que eu tinha Bem pequenininhas Na perna Sumiram É, lógico Que eu não tinha estrias super fortes Eu tinha algumas coisinhas Mas, assim Hidratou de um jeito Tão absurdo a minha pele Que sumiu muita coisa Assim, até agora No calor Eu também tinha Umas bolinhas vermelhas Na Na Atrás do Do joelho Que ficava coçando também Por causa do calor demais E tal Tudo Tudo sumiu Assim E Hidratou de um jeito muito bom Então, assim Recomendo Não é Foi o que eu falei Não é a melhor sensação do mundo Você passa Você fica oleosa O cheiro Fica mais ou menos Mas, enfim Vale muito a pena Se tem algum tipo de ressecamento Ou algum problema com pele ressecada Recomendo Vale muito a pena No cabelo É absurdo Também é bom O que eu fazia no cabelo Era o seguinte Uma, duas vezes Por semana Eu, antes de Lavar o cabelo Eu passava um pouquinho Nas pontas Assim Ele até eliminou É A necessidade de passar A necessidade de passar Aquele olhinho da Avon Que eu sempre passava Aquele olhinho verdinho Da Avon Eliminou completamente A necessidade O meu cabelo Ficou super hidratado E eliminou Qualquer outro creme Depois da lavagem Entendeu? Eu lavava Eu passava o óleo Deixava, por exemplo No fim do dia Porque eu geralmente Tomo banho de noite Pra lavar o cabelo Eu passava no fim do dia O óleo Só do meio Daqui pra cá Não passava na Na raiz Tem gente que passa na raiz Eu tenho medo Porque minha raiz é oleosa Então eu não passo na raiz Eu passava Do meio do cabelo Pra baixo E deixava Até o horário De tomar banho E daí lavava o cabelo Normalmente Lógico Passava shampoo Duas vezes Pra que tirasse bem O óleo Mas gente Hidratou assim Muito bem Fez muito bem Pro meu cabelo Gostei bastante Então esses dois jeitos De usar óleo de coco Eu aprovo Totalmente Gostei E convido vocês Que não usaram ainda A provar É dura Dura bastante Eu uso todo dia No corpo E uso no cabelo E tá com uma duração ótima Ele é óleo Gente Vocês vão ver Que agora no calor Então antes Quando tava um pouquinho frio Ele fica uma pastinha Só que vocês vão ver Que agora no calor Você passa assim É um tipo Um óleo de cozinha Mas enfim Pra mim Valeu super a pena Eu paguei 30 reais Nesse pote E tá durando Dura acho que um mês Acho que fechou um mês Certo? Então aprovadíssimo É Outra coisa Eu tô agora substituindo Eu tô vendo que Porque a minha pele é seca Né gente Tem que ver isso A minha pele é do corpo Eu tô substituindo Alguns hidratantes Por essas manteigas Manteiga hidratante Para o corpo Essa que eu falei Uma vez Eu amo De paixão Essa manteiga Eu não procurei Outras Essa foi a primeira Que eu usei Gente Que cheiro é esse É da Avon É de baunilha Não tem Gente No catálogo Da Avon Assim Uma vez Acho que nesse ano Eu achei E eu comprei Se eu soubesse Que era tão rara Eu tinha comprado Uns cinco potes E depois Nunca mais apareceu No catálogo Da Avon Nunca mais Então assim Nos próximos meses Eu vou testar Outras marcas Outras manteigas Eu como amo Baunilha Provavelmente Eu vou procurar Manteiga de baunilha Para passar no corpo Isso aqui é incrível A textura É ótima Ela é grossa Ela tem Ela absorve Muito bem A pele absorve Muito bem É Sente seda Na pele Assim É uma delícia É uma delícia Essa é de baunilha Com leite Da Avon Desse Avon Naturals Ó Só que assim Gente Sério É terrível De achar Da Avon De novo Eu procurei Eu achei Foi o que eu falei No começo do ano E até hoje Eu olho em todos os catálogos Da Avon Eu não acho mais Vou procurar outros Para fazer resenha Nesse próximo mês É Continuando com a Avon Que depois eu vou Vou sair da Avon Esse Clear Skin Eu usei esse mês Gel secativo redutor De espinhas Ação rápida Assim Ele é baratinho Da Avon Não me lembro agora o preço É super baratinho Ele é um gel Ele é um gel forte Eu a primeira vez Que passei ele Ele queima Ele queimou Por quê? Porque eu passei E eu falei assim Ah, bem Eu vou passar Eu tava com uma espinha Geralmente eu tenho uma espinha Outra no queixo Aparece de vez em quando E eu passei Eu passei uma camadinha grossa Achando que isso Faria com que Eliminasse a espinha Mais rápido Óbvio A gente sempre pensa assim A gente passa um pouquinho Mais grosso Vai eliminar mais rápido Na verdade Queimou Porque ele é Ele é forte Você vai ver que o cheiro dele Ele é Ele tem um cheiro de álcool Ele é bem fortinho Então eu passei uma camada Meio forte Queimou Não ficou legal Então eu achei assim Que talvez fosse forte demais Pra minha pele Então não usei mais Aí de uns dias pra cá Eu falei Meu, eu vou usar Porque eu tava com uma ou outra aqui Só que eu vou usar Usei meio cabreira E uma camadinha super fininha Então passei E passei uma camadinha bem fininha E assim Super deu certo Gostei do resultado Ele no outro dia A espinha já tava bem mais baixa Aí no dia seguinte também Antes de dormir eu faço isso Porque de manhã eu passo sempre protetor Então não passo mais nada No rosto além do protetor Então essas coisas eu passo a noite Então no outro dia Já tava bem mais leve A Marquinha Até tô com ela aqui ainda Faz uns dois dias No terceiro dia Já não tinha praticamente nada E hoje provavelmente Eu vou passar mais uma camadinha Amanhã E ela vai diminuindo gradualmente Assim Isso é que é legal Não passem forte Não passem uma camada Porque isso aqui é forte Não passem uma camada muito grossa Isso não pode acontecer Igual aconteceu comigo Que foi queimar Queimou E eu achei que eu não ia poder usar mais E... Mas no fim tô usando Só que agora tô usando Com um pouco menos de agressividade E deu certo Deu certo Gostei Aprovei esse produto Usando assim, né Tipo Uma camadinha fina Não sei se a minha pele é sensível A essas coisas Mas uma camadinha fina Deu certo Recomendo Outra coisa Que eu usei esse mês Foi o shampoo Da Pantene Que eu queria muito provar O shampoo e o condicionador Eu tinha visto Uma resenha Desse shampoo Num blog Num vlog De uma guru Que eu adoro Americana E ela tinha falado Absurdos De coisa boa Sobre esses Shampoos Da Pantene E eu resolvi pegar E provar Amei Adorei Adorei assim Tanto Que pro próximo mês Ele já acabou Pro próximo mês Eu vou comprar o maior E vou comprar Um que é de dar brilho Assim Num outro Que esse aqui É hidratação Gente Adorei Deu muito certo No meu cabelo Cheira incrível Hidrata super bem O hidratante O hidratante O condicionador Então assim Vou comprar Talvez eu compre Uma máscara Também Da Pantene Pra ver Qual é Enfim Gostei Bastante Bastante Aprovadíssimo Só foi aprovado Até agora Agora vem um reprovado Nesse mês Que foi isso aqui Da outra vez Eu comprei Eu tinha Não sei se foi Mais passado Ou mês Atrasado Que eu comentei Sobre aquele Noeli Noeli Rose Noeli Enfim Era Noeli O creme A máscara Esse aqui É o creme De hidratação Intensiva Da Origem Não é Noeli É Origem Comprei um potão De óleo De agã Comprei um potão Gente Desculpa Mas pro meu cabelo Pro cabelo Da minha família Isso E nada Foi a mesma coisa Assim Não hidratou Não fez nada De diferente Mal fazia As vias De um condicionador Nem pra condicionador Meu Creme De hidratação Intensiva Não faz nenhum trabalho De um condicionador Tá feia a coisa Então assim Não achei legal Usei tudo Fiz os meus filhos Usarem Depois que eles Têm cabelo raspadinho Então falei Ah Deixa eles usarem Até terminar E daí depois jogo fora Nunca mais compro E foi o que eu fiz Deixei eles usando Até terminar O cheiro é uma delícia O cheiro é bom É até terminar Mas meu É uma coisa que Não rola comprar A menos que mudem De sei lá De química Enfim Façam uma coisa diferente E não curtir E por último Eu vou falar Sobre os perfumes Que eu tenho Importados Por que que eu resolvi Falar de perfume importado Porque agora Eu tô vendo No Natal Todo mundo Comprando Absurdos Kits E blá 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 Eu sou assim De comprar kits Vocês sabem Que todo dia Eu até falei Nos vídeos passados No dia a dia Eu uso colônia Colônia comum Eu uso colônia Da Avon mesmo Avon ou Lacoa de Fiore Não uso da Boticário Porque eu já No mesmo vídeo Que eu falei Sobre as colônias Da Avon E da Lacoa de Fiore Que eu uso As minhas preferidas Nesse mesmo vídeo Eu explico Que pra mim Os perfumes da Boticário São colônia Não são perfumes Óbvio São colônia E eles tem o mesmo preço De perfume importado Os preços da Boticário São exatamente iguais A perfumes importados Às vezes até mais caros Que perfumes importados E eles tem Pra minha pele Pra minha pele Pra outras pessoas Pode ser diferente Mas pra minha pele Eles tem exatamente A mesma fixação De uma colônia A mesma Passa na rua Dois minutos Pode até durar Vai Duas horas Mas meu Pra mim isso é pouco Duas horas Acabou o cheiro Então assim A fixação pra mim Pelo preço Não é boa Pelo preço que eles cobram Então assim Vi que um kit Da Boticário Tava 190 180 E um kit Importado Que tem uma fixação Pra mim Os perfumes importados Não todos O Hugo Boss Não é legal O Hugo Boss Eu tentei Não tinha uma fixação boa Mas pra mim A maioria dos perfumes Importados Pelo menos os que eu uso Tem a fixação Do dia inteiro Eu passo de manhã Quando de noite Tipo meia noite Que eu vou tomar banho Eu tô sentindo o cheiro Do perfume que eu passei Então pra mim Isso é fixação boa E a Boticário Nunca me deu isso Com nenhum perfume deles Então eu não pago 190 num kit Da Boticário Sendo que eu posso Pagar 170 Ou 180 Ou mesmo preço Num kit De perfume importado E que vai me dar Uma fixação muito melhor Os perfumes importados Que eu tenho Eu não uso todo dia Foi o que eu falei Todo dia eu uso Colônia Ou da L'Aqua de Fiore Ou da Avon E eu Geralmente Esses perfumes Me duram Demais Eu tô com dois Aqui pra mostrar pra vocês O meu preferido Eu ainda não comprei Quero ver se eu ganho de Natal É Enfim Daí quando eu ganhar Ou comprar Ou sei lá Eu mostro pra vocês O meu preferido Esses aqui são Eu também adoro E eu compro kit Porque eu acho que Não vale a pena Você comprar um Porque o preço É muito próximo E meu E o kit é legal Vem um gelzinho Vem coisas diferentes Esse kit da Ralph Lauren Ó Esse kit é o da Ralph Lauren Esse meu marido Me deu em Buenos Aires Ele comprou pra mim Esse é o da Ralph Lauren É Esse azulzinho Sport Agora eu não me lembro Qual do que é Qual o nome que é Enfim É uma delícia O cheiro Ó Ele é Esse azulzinho Fofo O kit Vem com essa bolsinha Vem com um gel De banho Que tem um cheiro Muito bom também E vem com um hidratante Com os brilhinhos Que eu guardo na bolsa E sempre quando eu esqueço De passar perfume Eu passo hidratante E ele tem a mesma fixação Desse perfume Geralmente esse aqui Eu uso durante o dia Porque tem um cheiro Esse aqui tem um cheiro Adocicado É frutal Adocicado frutal Ele é uma delícia Ele O cheiro é muito bom Enfim E óbvio A fixação dele É 24 horas Até mais Se você não tomar banho E assim Super recomendo E esse é de dia Esse eu acho Que a fragrância dele É mais pra de dia Assim É um perfume Bem Dia E eu tenho Esse outro Que também é um kit Da Hit Hit Nina Hit Também comprei o kit Eu não falei Eu prefiro comprar os kits Porque vem mais coisas Esse aqui Eu acho que o kit Tá completo Deixa eu Abrir aqui Esse aqui eu também ganhei Não foi o que eu comprei Ganhei Do meu marido Também Bom, a mesma coisa Ele compra Eu compro Ai, deixa eu abrir Então, o kit vem assim Ele também Acho que vem Um Um banho Já de banho E um hidratante Que também vem com brilhinho Geralmente Peraí gente Só um minuto Caiu Enfim Ó Então vem com gel E vem com hidratante Esse aqui Geralmente eu uso No De noite Mais de noite Pra sair de noite Alguma coisa Porque ele tem um cheiro Mais encorpado Ele não é Não é frutal Ele é doce Mas não é um cheiro frutal Ele é bem encorpado Não sei se todo mundo Ele ia curtir o cheiro dele Pra mim Ele só combina Com um de noite Assim Com sair Restaurante Essas coisas É Mas é muito gostoso Recomendo Provar E esse kit Tá em torno de Cento e setenta E pouco Acho que Não Chega perto de duzentos Mas não Não passa Então acho Sei lá E são os meus valores Do Boticário Então assim Não querendo falar mal Do Boticário Mas pra mim É muito caro Entendeu Eu acho que Pelo que eles oferecem Enfim São esses dois kits Importados De perfume E isso Deixa eu ver Falei Falei de tudo Só Então tá gente Esses são os favoritos E o E o Não favorito Que foi só esse Do mês de novembro Espero que vocês tenham gostado E enfim De novo Volto a falar Gente Recomendo Maravilhas Recomendo Recomendo Pra usar no corpo Como hidratante E pra usar no cabelo Como máscara Legal Vou virar garota Propaganda Desse negócio Obrigada Tá ficando super longo O vídeo Então já vou fechar Porque senão Eu demoro Três dias Pra fazer o upload No youtube Disso aqui Obrigada gente Por ter assistido Esse vídeo E até o próximo Tchau tchau Tchau